Muito boa noite, seja bem-vindo àquela que é a quarta-feira especial. Já temos música de fundo, já sabemos quem é que nos está a dar música para os nossos ouvidos. Muito boa noite, compadre. Boa noite. E se eu chamo a Rita? Eu também, eu estou pequenininha e ainda estou com quatro buracos. Também a senhora tem uma boca muito grande, cabe baby perfeitamente. Oh Jesus, já estou começando a dizer a janeiro. Olha como é que você está, eu não posso dizer estas coisas. Contra a minha B.S. É que você agora está a começar, eu estou a começar a transformar-me numa menina que eu não era assim, eu não era assim. Ah, está ficando destravada, como é? É, mais ou menos isso. É como a menina para uma duas peguão. O que é que ela tem? Fiquei destravada, duas peguão cabra oxe e ela vem sem travão. Não deve vir na sua fragmenta de certeza. Então, e compadre? Olha, caso está, caso está outra vez para mais um programa, como diz o outro, boa tarde, boa noite, boa dia para todo mundo lá em casa. Mas isso já sabe que às quartas-feiras estamos sempre reunidos, claro, desde que você nos abra a porta da sua cozinha. Olha só, já vou lá fazer uma vez, que a gente ainda está agora no princípio. Eu só quero lhe perguntar, como é que ele está? Eu hoje estou preocupado, eu consigo. Queres saber como é que você está? Olha, para já, para já, eu estou enganado, porque o seu doutor médico, por exemplo, comer bacalhau e maresco. Bom, até parece, aposto que isso é por causa do quê? Da tensão alta? Não. Então? Pinsão baixa. Não há dinheiro para pagar? E como é que faz? E como é que faz? Agora, o caminho ainda pode meter a arrematar a... Nem era preciso ir ao doutor médico. Também acho que sim. Por acaso também é verdade. Mas está a ver o supermercado. A banca de graucia, não há canjosa. Olha, isso cá é verdade. Levamos meia dúzia de coisas e já dá logo uma conta de cento e tal euros ou mais. Mas é cá, já compensei, onde já fui de venda, já levei ovos para trocar por azeite. Só que o... Como? Mantém a manhã, entende? Oh, também não vamos chegar à altura do comunismo, homem. Não do comunismo, mas já estão a ir trocar o quitónio, de fartura, que as galinhas estão pondo. Ele veio um cisto de ovos, que era para trazer uma garrafa de azeite, trouxe a garrafa de azeite, mas... Olha... Não me parece. E ele ficou com a cesta de ovos e disse que era para eu ir lá-vos para a galinha. Está que sei que a galinha é toda. Que fora? Que senão não dá para trazer. Oh, mas se quando acabar a galinha do aí vão-me pedir a mulher, hein? É isso aí já sei qual é a sua resposta. Então, senoreta, dá dá. Não entende? Pumbudão da azeite. Pumbudão da azeite. Só? A sua mulher não tem preço. Isso devia ser a resposta certa. Até até foi lá-me pumbudão de azeite. Vergem. Cada cá já não é. Oh, dá, né? Também não precisamos saber tantos promenores. Está bem, compadre. Sabe-me que é feito... Mas sabe-me uma coisa. Isto pode ser uma oportunidade de negócio... Sabe-me a que faz o azeite de vergem? Como? Quer dizer, eu sei. Azeitonas. É. Prensar as azeitonas. Mas azeite de vergem é vergem e a cacar as azeitonas que ainda não foram usadas. Oh, prontas! Prontas! Olha, uma vez que é isso que eu vou fazer, eu despojo a pessoa, vai-me lhe ardendo, vai-me lhe ardendo e passa-se. Hoje, neste programa, faz favor, não se fala do Moreto. Pronto. Está o quê? Está excrementado do que aconteceu? Não. Hoje só vai... Hoje vai-se falar da assistência do Campo dos Ribeiros. Deixa-se o Moreto... Mas o que é? Do que tanto falaram, deles teriam ido com as t-shirts e com as costas do Benfica? Aqueles foi tudo bem, bem, bem organizado. E quem falhou foi as pessoas. Como assim? Não foi a Pelouça, nem sequer foi a direção do Moreto. Falhou as pessoas. Mas explique lá esse ponto de vista, que eles não vão conseguir alcançar. Eles ficaram enguinhados porque na bancada central e no lugar dos sócios, catevos... Sabe aquele sócio catevo? Sim. Eu fico catevo e não vai lá ver a bola. Só vai quando vem o Benfica. Não é bem assim. É aqueles... Naturalmente cá há adeptos que gostam mais de sócio deslocar ao estádio quando há jogos maiores. Ah, não. São sócios pegantes catevos que ficam à porta da venda da televisão. Mas quando vem o Benfica, o Porto e o Sporting, chegam, vão para o Barranhos. Você foi assistir ao jogo? Eu! Antes era que faltava. Mas aquilo foi para organizado. E fudito, e fudito. Que era para haver camisolas, bormelhas e verdes. Só para ser vermelhas. Claro as cores... Só para ser vermelhas. Os verdes faltaram. Aquilo estava bom. Aquilo estava... Não é. É verdade. Era só camisola, vermelha, vermelha. Se fossem mais verdes, eu e verdes, aquele ficava entremalhado. Que era a escura de um moreto. E ajudava para não perderem traseiro? E agora? Desceram de divisão... Não desceram. Não desceram. Não desceram. Não desceram. Não desceram. Não desceram. Não é se jogar agora. Eu não percebo nada do assunto. É verdade. Mas eles o perderem. Não estão ali naquela corte. E ela já está a perder o segundo a nós. A gente tem falta de 10 jogos. 10. Ah, mas estão no fim. Estão no... Como você diz, estão no rabo da lancha. Estão no rabo da lancha. Mas é que nem... Mas no rabo da lancha... Ah, quando estou a dizer isto, mas com todo o respeito, é todos os adeptos do marítimo. Porque eu não percebo nada de futebol. Eu também não estou muito a dar. Nem de ver, nem de jogar. Olha... No rabo da lancha, tem lá assim uma coisa. Para fazer uma corda. Certo. Que é a corda-bamba. E o Moura está assim pendurado para estar no cerco. Está... vai, não vai. Assim. Ainda falta 10 jogos. Eles jogam para domingo, não é? Eles vão à casa-poia. Ao continente. Minimal que o corda-lhes-carou já não está lá. Um homem. Uh... Olha, são jogadores. Olha, viu o que os bispos vão dizendo ainda? A gente também continua a brincar com isto, mas... Olha... A gente ainda está a brincando, porque isso são coisas sérias. Mas eu acho que se deve fazer uma Assembleia Geral de Bispos para todos fazerem da mesma maneira. Porque não sei... Mas quando não diz uma coisa... Não, não. É só o que tu diz. É fazer. Que há uns pegam nos podres e punham os dispensos. Fica-se nessa questão e penderou do dispensos lá e não das mesas. E a outra... Ah, mas isto não é bem assim. Não é assim. Pode ser. Tem. Um dá fome, há fogo. Então, fica a dispensa... E... Não é fome. Não é fome. Não é fome. Fogo, há fome. Ah, eu percebi fome. Há fogo. Eu não estava a perceber, compadre. Também já veio a ver de fome. Pensei que estava a falar de... Fome, fome e fome. Mas não jantou a esta hora. Se não já jantou. Não tem fome. Ah, mas ainda vou com uma mazã a crescer tanto tempo para a cama. Ainda vou. Ah, sei. Ainda. Não vou comer assim um... Por isso é que... Ah, por isso é que tem atenção alta. Não é só do preço. Pensão bocha. Pensão bocha. Eu tenho a pensão bocha. E essa barriguinha aí também, a favorecer, ah? Olha, olha, olha. Isso não é de fraqueza. Isso não é de fraqueza. Os senhores também... Doem de todo. O que é isso? Caracol. Parece uma lesma empregada. Não tem ideia. Não percebe mesmo nada de moda. A preta de neve. Mas quer dizer, nem sequer reparou que tem um corte de cabelo novo. E esses pendricórios parece que eles estavam na rua diante da Verona ou Natal. Penderou. E eles acendem. Não percebe nada de moda. Não percebe nem que era. Olha, uma gravata nova mas também não disse nada. Eu ia dizer. Mas não tinha a certeza se era nova ou não. Sabe o que é que eu vou comer aqui? Mas também não sabe. Quando a gente coloca... Eu não sei fazer o nome da gravata. Isto aqui não fica de fora. Não, mas isto aqui é uma laçada. Isto aqui é uma laçada por este preto. Claro. E isto fica mais curto. Isto mais comprido. Isto está bonzinho, sei. Isto está bonoda. Está bonoda. Está bonoda. A vermelho. Para puxar, sei. Não. Não se puxa. Mas o nozinho aqui em cima está bem feito. E foi fostada à nona com esta gravata. Mas também não me trouxe nenhuma à nona. Tenho à porta para comer. Mas partilhar connosco nada. Nem vê-la. Nem se pode partilhar. Me depende de meia. Olhe para a semana. Já não há máscaras em lá de mim. Já não há máscaras. Finalmente. Há quase cinco escores. Não é. Cursos para cima um dos outros. É. Mas atenção também. Eu acho que é um bocadinho de prudência. Também se você estiver constipiado, use a máscara. Está bom. Não é para vir para cá espalhar perdigotes com um coisadinho. Isto é pessoal a fofoia. Também pode pôr a máscarazinha. Olha, sabe o que é que é fazer o feio da faixa da nona? O que é que estão lábios da faixa da nona? Não há ninguém feio. Umas anunas da cor da coisa que está na bestia e nos olhos. Corte de telha. Umas anunas. Tinha? Como? E não é bestias que são lábios. Parece que diziam a trancadar nestas anunas. Eu nunca tenho a bestia. Mas é uma espécie nova? É uma coisa que lhe foi enxertada. Acho que foi mais chique. Eu até pensei que aquele que ia ganhar um prémio. Está-me a falar a verdade ou está-me a dar aqui uma mentira? Está-me a falar a verdade ou está-me a dar aqui uma mentira? Não sei muito. No jornal e todo, eu até pensei, é verdade, esteve lá à venda. A cor de telha. E o mesmo é o mesmo também? É só por fora ou por dentro também? Olha, não portei por dentro. E gostava de ver ainda. Imagina, eu vou falar porque o meu compadre me achei que vê se me arranjou um enxerto daquele. Mas primeiro mandou-me um prato da nonas dessas cor de telha. Para provar, para ver se estão sabrosas, tão gostosas. Isso. E então se a calha provar. Mas tem que ter trazido. Por acaso a nonas é das minhas frutas favoritas. Eu tenho a porta de fartalha. Eu pensei que a nona trouxe. Porque se trazermos ainda ficava babado para as nonas. Olha, ia comendo enquanto. Era a nossa ceia. Dos dois. Já vi. Metade para cada um. Metade para cima, metade para mim. E trazei. Despojamos ainda também esse candidato a um prémio na faixa da nona. Cada um que leva uma caixinha até candidato a um prémio. Mas eles têm para os maiores? Para a agricultura? A nona lhe apareciam de todos os tamanhos. Pareciam as nonas de minhas prémios. Minhas prémios. Mas é que eu penso que ganhou os prémios já sempre mesmo. Está mal. E essa nona de telha devia ter um prémio nem que fosse de revelação. Um prémio foi um engenheiro. Um engenheiro que o doutor Miguel Opecora já lhe chamou o Mr. Nuna. Ele não disse isso. Ele disse que está escrito na Sagrada Escritura da faixa da nona. Onde você inventa? Olha, já que estamos a falar isto também é uma situação poléfica que eu gosto de ouvir o senhor quando fala. Gosto de puxar pela língua. E esta situação agora de sábado do navio, como é que é? É a NRP Mondego. E a final? O senhor da ordem da Maranha fazer greve. Como está certo? Mas viu as imagens? Como é que achas? Ele estava em condições ou não estava em condições? Olha, a coisa é essa. E eu não sou comandante. Está bem. E um dia fui olhar para me escrever para ir para a Maranha. E hoje perguntaram-me os nomes de Dóia, de onde queira, de onde queira. Aposto que conseguiu. Ele não sabe nadar. Eu perguntei a mim. Sabe nadar? E eu pensei. Então homem, não tem barcos. E eu não fui. Então homem, é óbvio. Então imagino que acontece alguma coisa no navio. Olha então, mas eu estou só de nadar. E eu vou para o Maranha para conduzir a lanchas. Não é conduzir. Não é conduzir. Não se conduz o navio. Conduzir é um carro. Quando eu fui tirar a carta de camião. Eu olhando-me perguntar se eu ia andar a pé. Mas que ele tem carta de pesados. Tem carta de pesados. Tem carta de pesados. A carta de pesada é de Lameira. E tem que renovar. Porque é que ele está pesado, mas é de Lameira. Não usa, de certeza. Que o senhor não deve ter... Aquilo é preciso saber de mecânica. Olha, mas eu... Bem, não quero dizer que o senhor não saiba a atenção. Ah, já estou aqui a dizer. Já posso estar a dizer as neiras. 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 E quando foi andando caçar a conecte já não está ruim. Olha, mas a gente ainda não se falou dos processos que fizeram greve. Para não é vigiar um barco rosso. Sim, que estava aqui a passar. Mas eles justificaram que era porque não tinha condições. Mas agora já vem dizer o capitão que afinal tinha. Isto é confuso. É confuso não. Então, mas só coisas. Estava arrebentada na era de agora. Por sofrer greve agora. Os processos e os sargentes... Acha que teve a ver por ser um barco russo? Não tem. E eles estavam acostumados. E eles estão a ler para patrulhar. Mas enquanto não estão patrulhando estão descansando. Os marinhas estão a ler. Ah, não bem não. Ah, num barco russo. Ah, na vua. Ah, agora não me apetece. E agora? Se fosse guerra. Eu parecia a guerra do Ronaldo. Ah, agora não. E a melhor era de ir nesse mal de umas três horas. Vai remontar numa vua. Ah, não, não. Então é isso. Os processos e as sargentes agora não podem porque estamos um motor. E então ele diga, se o senhor mandasse, como é que era? Eles tinham de ter consequências? Não. Eu assediava. Eu assediava para o barco russo. Vê-se-se que espero que os processos estão mal dispostos. Andarem na puncha toda a noite. Que eles iam os processos. A promoção do caraças para a madeira. E sabe o que aconteceu? Vai participar na série? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os processos e o sargentes não foram porque não podiam passar na punta de São Lourenço, com medo do Star Wars. Star Wars. Star Wars. Mas isto no fundo, primeiro, mexe muito com a economia. Que são muitos caminhões. Sabe o que é que mexe? Agora, mas o Silvio vai participar ou não vai participar nessa série? Ou seja, em 2024 nós vemos a compadre Jardim... Que os da Star, na Mariana do Lugado Bosco, aquele já está o cenário feito e tudo escagalhado. Aqueles só fazessem uma flechada com fumo e faz contas que aquele veio uma nova e destruiu aquele todo. Já estava, não era preciso de efeitos especiais, que aquele já estava feito o cenário. Portanto, compadre Jardim não é só o ator, também é o realizador, também é o argumentista. E qual era a banda sonora? A banda de Santana. Da minha terra. Eu tenho que olhar, porque eu tenho lá uma sarocas. Não, banda sonora, para ter a música, acompanhar cada parte. O bolinho da Madeira era bom para aquele. Mas deste quando? Então, cheio dessa pória, esta sona que lembrei... E aqui tens uma voz de larora e o labinho da darama... Já repou, até fazia beatbox. Eu já fazia... Olha, melhor, que estas canteias... Estão a fazeres beatbox? Olha, o festival da canção agora, não vou eu. Ah, mas concorda cantei aqui. Custou? Custou. Quem ganhou foi a... Eu não me recordo o nome. A Micmac. Micmac, estou, não sei o que, a Só Coração. Dizia, puta, para que ia a canção? E eu já não me lembro, por acaso não me lembro. Mimicat, Mimicat, dá-se um goto, cat, não é um goto. Kate. Kate não é um goto. Não, isso é cat. 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 Até a musicada que é Mimicat. Kitty, cat. Pronto, gente. Mimicat. Mas o nome dela não é esse, é que é que os nomes já... Claro, o nome dele. Eu cantei gato ainda não é mole, agora o outro aqui é. E nasci Maria, 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 e nasci Maria, Maria. Já fui eu. Ah, mas eu já tenho saudade do festival da canção de antigamente, da Manuela Bravo, do, 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 do Código Espaão. Também. Da, do... Mas nós também ficamos bem apresentados quando fui a Elisa. Não é nada disso. Sobe, sobe, balão, sobe. Não, vai dizer aquela estrela. Olha, a guerra das estrelas. Então, senhor, parece aquelas pessoas que tentam cantar, sei lá, em inglês e depois nem dizem uma palavra certa. Mas está bem, com tudo. Sobe. Olha, melhor ir para a luz de canto. Não é sequer da raspa, mas com certeza que o estrum vai espalhar, pelo reto, para lá, pelo reto, para lá. Isso é um playback. É um playback. Olha, mas nós estamos a perder o fim à meada. Três minutos para me apresentar música, livro e... E regionalismo? Regionalismo, então, primeiramente... É playback. O senhor até tem voz para cantar e não é playback. Tu pode não saber cavar e nem sequer arva a raspa, mas com certeza que o estrum vai espalhar, pelo reto, para lá, pelo reto, para lá. Cajirão. Cajirão, nananá. Não faço ideia o que é. Isso não faço ideia mesmo. E a menina não sabe o que é um cajirão. 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 Azeite. É a vasilha de levar o azeite. É uma caneca de folha. Tipo um jor com a asa. Alumínio. De folha? Folha é alumínio? O jor? Sim, um jor de alumínio. De folha, não se lembra do azeite. É, então, por exemplo, levar um cajirão de azeite. Ai, não sou desse tempo, eu só tenho 33 anos, homem. Mas pode ser de alumínio. Um cajirão. A gente acabava o azeite, daquela lata de folha. Quando se acabava, a desquitava-se a tampa de tremeia, só o postelário para pôr uma asa, para fazer um cajirão. Até para entrar o leite à boca com o cajirão ou a cabra. Então é um jarro? É um jarro de folha ou a dar do demônio com a asa. Ai, mas deixa eu te põe aqui ao pé, que isso está tão bonito. Dois minutos, vamos a CD. Vamos a CD e a livro, por favor. Dois minutos, homem. O CD, já que se está falando de música, olha. Cajirão. Ai, Madeira, Mandolin Orchestra. Isto foi quando eles fizeram em 95 anos. Incrível, incrível. Incrível. Bandeleiro. Foi sempre um instrumento que eu gostava de saber decorar. Isto foi em 2008 que fizeram em 95. Portanto, a fazer as contas, tem quantos anos agora? Olha, bote-lhe a conta que eu sou de caveira, que eu sou contante de vida, mas é muitos anos. Então, se eles surgiram em 1913, vão fazer 100 anos, este ano. Só se me emprestaram os sonhos, que isto cá ainda não dá para contar tudo. E depois de me dizer, aí. 100 anos não, sempre isso. Também não posso contar, quem me adentrar a álgebra é que tenho em bolso de rutos. Olha, senhora Pioquiu, a matemática, já lá foi o treino. Ah, bem, isto está aqui uma fotografia em malha ainda daqui do nosso teatro. Olha, mas a gente só tem um minuto e meio, senhor. Está bom, então, o olho do nosso teatro de baltasar daí. Olha o teatro de baltasar dias que está a fazer anos este ano. Está sempre fazendo anos. 35 anos. E o levo? Todos os anos falas, claro. Olha. A Fogueira Dorme na Bruma. 25 de António Castro. Ou o Tempo em Ciclos do Fogo. Ah, que bonito. Olha, lá e aqui, põe a chileira, o que está dizendo aqui em cima, está a história toda. Em 25 capítulos, todos identificados por um título poético e bem sustentivo, se subdivide este livro de António Castro. Aqui se retrata o percurso da vida da funcha, a criança sensível, inteligente, atenta e ávida de conhecimento. Ah, está lindo. Uma obra através do recurso à personificação e ao paralelismo é também a história do planeta Terra, a exaltação de um país em que o mar se revela ponte e não fronteira e um hino à Ilha da Madeira na sua dimensão diferenciada. Está bom, não vai dar uma vez toda. Ai, que bonito. Ok. E tem ilustrações, tem 25 capítulos. Que bonito. Lindo. Lindo. Compadre, beijinhos lá para casa. Beijinho lá para casa e, olhe, portem-se bem. Paz, amor, nada de bregas. Aqui entrei, acho que esqueci de dizer que o medo que dei mesmo no Porto Santo, mas o bomboeiro, anda lá. As empurrões, em mente o doente estava na mão. Você queira a intriga, parece que é que eles estão ali a puxar e a cozer, não é? Mas eu tenho sentido fingido. Obrigada pela vossa preferência. Até à semana se diz que vier e voltem sempre, porque a cozinha desdata aberta à quarta-feira. Nem mais repeteção na quinta-feira. Até para a semana. Beijinhos. Até para a semana se diz que sim. Oh, compadre, que incrível sugestão. Ei, playboy, canta-se, pode não saber o que está aqui. Tchau. Tchau.